E aí galera, e aqui a gente tá falando o Five mais uma vez nesse jogo incrível E Illuminati, você é o Illuminati Enquanto você esteve fora, seus gerentes influenciaram 195.21 bilhões de pessoas Gostaria de assistir no vídeo AD pra dobrar? Mas é claro que não Agora temos esta fortuna de pessoas, nem é possível Vamos bloquear esse O que é esse, parceiro, parceiro, o que é isso? Começar guerras para lutar? Mas é claro, claro, por que não, por que não? Tá tirando parceiro, tá tirando Agora a gente vai dar um passeio Ai, não, 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 não Já é maroto Não quero saber, hein, Rebirth Talvez eu baixe, talvez eu baixe, talvez eu faça uma série Não, não faço não Que merda de jogo, velho Não, 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 não... Temos um passeio Mais um passeio Temos um passeio Eliminatições aqui, cara Tô deixando ele automatizando as guerras, né E o problema é 4.66 trilhões Tá ligado, meu parceiro? Trilhões Sabe o que é trilhões, parceiro? Pisseiro, pisseiro Vamos dar aquela upazinha aqui em cima Vamos dar aquela upa Upa, só upa, parceiro, só upa Só upa, só upa, parceiro Só upa, só upa Só vamos pô Upa aqui também Vamos ver o que tem aqui Senhor conservador A crença é a morte Mas é claro Mais 10 bilhões, parceiro Vamos dar aquela upadinha A master de stress blasters Aqui no bagulho, muito louco Pronto Vamos dar aquela upada aqui também Vamos dar aquela upada marota Marota, tex Pronto Mais uma upadinha aqui Beleza Agora mais aqui também Porque aqui precisa de ser upado Né, parceiro? Aqui tá precisando Mas tem quase tudo Sou um gênio, parceiro Um gênio Um recompensinho Agora parceiro Parceiro, 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 parceiro Não sei se a gente consegue fazer mais Mas não tem alguma conta Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Por enquanto nada Por enquanto nada Vamos controlar as empresas Propagando notícias falsas Fazer amizade com capilianos Colocar um informante O governo Formatário terroriza as conspirações Fazer lavagem cerebral Mitros pop Começar guerras para lucrar Agora que a gente tem um pouquinho Vamos ver o que dá para comprar Cara, eu não quero jogar em G-Birds Não esse Os outros eu quero jogar Mas isso é quando eu terminar Uma das minhas séries Aí eu baixo E jogo O próximo é 60 bilhões O próximo Depois do próximo 720 bilhões E o Snow Percy Custa 8.6 trilhões, parceiro Trilhões Sabe o que é trilhões, parceiro? Nem te conto O Brasil tá devendo 3 trilhões E 200 bilhões No total, parceiro Parceiro, você acha que isso é pouco ainda? Claro que não Que não Opa, chegou a mensagem Soldado veterano É um vento ruim Aqueles que não explode Ah, moleque Não, o cara é ninja, né? Tá ligado, né? Quando o cara é ninja O cara é ninja, né, parceiro Parceiro, parceiro, parceiro Hum, nice Não, o cara é Valeu 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 E foi Vamos deixar Eu vou colocar mais aqui É qual nós estamos no máximo Não está juntando Eu vou fazer até 3 trilhões Hum, quase 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 Pronto Mais um Se você que está gostando do vídeo Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Não se esqueça disso Se inscreve É muito importante Você se inscreve E dê like Porque senão o YouTube Não recomenda os seus vídeos Meus vídeos pra você Então, galerinha Já deixa o like aí Fala pros amigos Desse canal Que tá começando Tá ficando incrível Tô gostando muito De gravar esses jogos Pra você Mas Falou E